E a Câmara de Arujá votou em sessão extraordinária na tarde desta segunda-feira, dia 11, a nova mesa diretora que vai atuar no ano de 2024 na cidade. Com isso, o novo presidente da Casa de Leis para o próximo ano fica sendo o vereador Gabriel dos Santos, do PSD, com 14 votos. Tirando de cena o vereador Abelzinho, do PL, que já foi presidente da Câmara por oito vezes. Já o vereador Gabriel dos Santos conversou com a imprensa. Eu espero primeiro agradecer aos colegas em ter vencido a eleição. A gente passou pela presença da Câmara, não é muito difícil. A gente cumpriu essa parte, espero conseguir fazer muitas coisas no ano que vem. Será um ano que tem as vedações à lei, mas dentro da possibilidade a gente vai fazer muito pelos vereadores, por essa casa, porque é uma responsabilidade muito grande. A gente tem os pés no chão para trabalhar com todos nós, principalmente pela cidade. A população pode ter fidelidade total, fiscalização com o bem público e, acima de qualquer coisa, a Câmara continuará com as portas abertas para receber a nossa população, a imprensa, de um modo geral. Ao seu lado, ficará o vereador Luiz Fernando, do PSDB, como vice-presidente, como primeiro secretário, Divinei da Silva, do PL, e como segundo secretário, o GCM Welton Almeida, do PSDB.